Falam, patriotas! Mais uma vez, no fronte, Rodrigo Amédio, patriota destemido, titã. Eu vi que o Moro agora se filiou ao Podemos, partido do Álvaro Dias, e a casta de socialistas, a social-democracia, grande parte, vai apoiá-lo. A social-democracia, ao mesmo tempo, o Moro, ele representa a social-democracia, a pautas progressistas. O Moro, ele mesmo já demonstrou em uma recente entrevista que ele tinha que ter insurgido contra os decretos de arma. O Moro sempre foi, abraçou as pautas globalistas e progressistas. Só o fato dele querer indicar a Ilona Zabor, eu acho, lá para o conselho, um conselho lá para ser reserva, para depois ficar titular, demonstra como que ele tinha um pensamento desarplementista. Só que, pegando carona no Moro, está vindo essa galera do MBL, MBL, Nando Moura, Paulo Cruz, quem mais? É, esses que querem ditar o que é conservadorismo, bobear até o Bruno Cajá, que está aí nesse intermeio do mundo. Mas essa galerinha aí que eu estou falando, são a galerinha que, se discordar dele, eles querem que o governo fosse do jeito desse. Como o governo, se eu fosse pensar assim, tinha que ser do meu jeito, aí ia ser muito narcisismo para uma pessoa só, né? Só que acontece que essas pessoas estão abraçando o Moro como se ele fosse um candidato que processa as esperanças de combate à corrupção. Só se diminuindo o tamanho do Estado, já é um combate à corrupção, cara. Você não tem como combater o metafísico corrupto de muitos deputados, senadores aí, que estão aí na sociedade brasileira. Eles são os traidores da parte, o corrupto é um traidor da parte. O Moro só tem essa pauta. Que pauta que ele tem econômica? Ninguém sabe o que ele defende economicamente, o que ele defende para a família, para a sociedade em si. Uma sociedade justa. É claro que todo mundo quer uma sociedade justa, não igualitária. Porque sociedade igualitária já vem com uma ideia socialista, comunista e idêntica. Não sei se ele vai pregar isso. Porque a social-democracia que o Moro representa é o Fernando Henrique, a Aécio Neves, a galera do PSDB, Dória. E o Sérgio Moro veio também com o general Melancia, o Santos Cruz, o general Frank Stein e outros generais aí que queria poder. Queria ter o direito de ser um ministro, mandar. Como que o general Santos Cruz estava colocando uma pauta progressista, globalista, dentro da pasta onde ele estava. E foi enxortado sabiamente, porque não tem como um governo que está de direita, uma ideia de direita, mais liberal, conservadora. Ou um cara que vai pautar filmes de esquerda e mais o quê? O cara queria ser o algor do governo. Tudo ele queria mandar o general Frank Stein, Melancia. Ele não tinha... Por exemplo, a gente tem que separar muitas coisas. A pessoa e o militar, por exemplo, ele como militar pode ter sido um bom militar. Aqui eu não estou para criticar o lado militar dele, que se viu a pátria. Mas só que esse lado militar dele, quando ele fundiu com a política, para chamar a estátua para ele, ele começou a querer pautar interesses partidários dele na política. Ele queria pautar com a ajuda da extrema imprensa. E a extrema imprensa, quando alguém abre o leque para criticar o presidente Bolsonaro, eles vão lá, dão um abraço. Então, meu filho, aperta até baixo nas costinhas da pessoa. E o Moro, nesse discurso... Eu chamar de Moro. O Moro, nesse discurso que ele deu da filiação Podemos, teve lá o Marcos Duval, o Oriovisto, o Lazier... Essa galera, esses senadores, já deram o que tinha que dar para o Senado. Já está na hora de uma renovação boa ali naquele Senado. Não dá mais para ficar com o Omar Aziz, Renan Calheira. Ainda tem mais tempo, mas o Omar Aziz, Randolfo, esses caras aí já deram o que tinha que dar. Renan Calheira é a grande... Mostra como que a democracia falhou. Como que a democracia... Pessoas, elege pessoas dessas que estão sempre envolvidas em tramas de corrupção. O filho deles, desvios da verba que foi para o combate ao Covid, essas coisas do tipo, né? Essas pessoas fazem parte do establishment. O establishment. Ele quer pessoas assim também. O Moro é praticamente a marionete do establishment. Ele vai fazer o que o establishment quer. Só que ele deu azar que ele deu uma briga com esse establishment. Uma parte dele que é a parte do establishment do segundo escalão. Que é a parte mais corrupta do establishment. Onde que reúne o Omar Aziz, Randolfo... O Andorffo, o que mais o... Esses petistas que estão lá também. E esse establishment, o Moro já demonstrou que vai seguir fielmente as pautas do establishment. Não questionar o establishment, não questionar o... Um dos maiores funcionários do establishment. A ferramenta principal que é o STF. Que defende as pautas esquerdistas, progressistas, mais a mando do establishment. É isso, cara. O que o Moro vai defender. Faltas globalistas e progressistas juntas em prol de sua candidatura. Ali ele vai falar um combate à corrupção. Para chamar aqui a galerinha. Ah, convênio da zona. Convênio Bolsonaro combateu a corrupção. Mas só que o Congresso não. Então, combater a corrupção é diminuir o tamanho do Estado. É diminuir o funcionalismo público. Isso tudo que o governo vai lá, acabar com burocracia, acabar com a regulamentação. Isso aqui, isso aqui. Já é um trabalho anticorrupção. Que o Moro não enxerga dessa forma. Ele acha que corrupção é só prender um corrupto. Ele tomou essa esquina assim. Está bem lido os caras que foram tudo presos para lavar jato. E estão soltos, cara. Reparou? Nenhum estão presos. Estão respondendo. E ele não fez nenhuma crítica. Nenhuma. A essas solturas desses caras aí. Está com o rabo preso. Com o Xandão, um ditador. Entenderam como que é delicado essas coisas? Então, o que eu quero dizer. O Moro nunca foi conservador. O cara que diz que é conservador. Ele está com o Bia aí. Ele não apoia o Bolsonaro. Não tem problema. O cara não quer. Beleza. Mas, vim aí falar que o Moro é o conservador. Não sei o que lá. Aí é hipocrisia demais, né, Diogo? Você para de hipocrisia aí. Esse Nando Moro é uma outra mané da vida, cara. Que quer transformar um político a sua imagem e semelhança. Elas são um estúpido desses. Um cara desses não precisa nem ter credibilidade. Um cara que queima livros, velho. Quem que queima livros não tem que ter nem credibilidade para entrar na casa dos outros. Ou para falar de alguma coisa, de livro. E ainda tem imbecis que seguem esse idiota lá. Mas, é isso. O Moro só vai acrescentar isso um braço, como vamos falar, involuntário da esquerda. É tipo uma servidão involuntária que eles vão fazer para a esquerda. A terceira via é a esquerda. Envergonhada, né? Aqueles caras que se falam que é de direita, mas que votariam um cara de esquerda para criar uma terceira via. Vocês entenderam isso? É isso. Deus, Pátria, Família e Liberdade sempre. Amém.